Oi, galera! Tudo bom? Bem-vindos no meu canal! Me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. Antes de começar esse vídeo e tal, eu queria agradecer muito por 3 mil inscritos. Incrível! É muito legal, muito obrigada! Bem-vindos a todos os novos inscritos no canal. Esse aqui teve muito nesse último mês e tal. Então, bem-vindos, muito obrigada por me seguir. E eu não sei o que mais dizer. Eu tô jocada ainda. Então, o vídeo de hoje é mais um react. Vocês gostam muito dos react, então, o que o povo gosta, eu faço. É um react sobre as gírias brasileiras regionais. O último vídeo foi sobre sotaques. Aí, vocês gostaram muito, né, de falar sobre o sotaque do seu estado e tal. Essa vez é a mesma coisa, mas com gírias. Me digam os gírias do seu estado, como vocês falam, essas coisas estranhas que talvez não todo mundo fale. Eu acho muito interessante, realmente. Antes de começar, por favor, se inscreve no meu canal. É de graça. Me deixa feliz, te deixa feliz. Todo mundo fica feliz. É ótimo. Deixa um like, um comentário pra me ajudar também. Me segue no Instagram. Não, corre aqui. Instagram, que eu sempre uso. Só pra seguir, né? Por que não? Por que não? Aí, sem esperar mais, vamos assistir o vídeo. Vamos lá, vamos lá. E aí, seus putos? Pra quem sempre me cobra, tô de boné laranja, hein? É, o Júlio mudou. Ele não usa mais o boné laranja. Porra, o Júlio era melhor quando ele usava a boné laranja. Ah, que saudade da época que o Júlio usava a boné laranja. Ah, que vontade de chupar uma laranja. Mas não fica pensando que só porque você tá com essa camiseta branca, que eu coloquei o boné. Eu coloquei porque eu quis. Você que tá de camiseta branca, você se assustou, né? Você falou, eita, porra. E você que não tá de camiseta branca, você olhou assim pra conferir, né? Presta atenção na roupa que você põe, caralho. Me deixa, demônio! Não, pode ficar à vontade. Mano, nesse mês eu viajei pro Rio Grande do Sul. Eu e minha mulher, a gente tava na formatura de uma amiga nossa. Aí do lado um cara me parou e falou assim. Mas, bagulho, eu adoro seu canal. O pessoal do Sul fala muito rápido e é engraçado porque eles puxam o finalzinho da frase e faz parecer que tudo é uma pergunta. Não existe uma exclamação lá. Sempre tem uma interrogaçãozinha. Ah, mas aquelas piadas lá que tu faz, meu, muito boa. E quando o bar é mais puxado é porque a pessoa se impressionou muito. Ah, mas aqueles vídeos lá do futebol do travessão parece até mentira. Você não acerta aquilo. Tem hora que até o pescoço roda junto. Ah, 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 ah. Eu acho que é um puta sotaque gostoso de ouvir. Aí, beleza. Passou 10 minutos e tal. Aí do nada outro cara me parou. Ah, mas o que tu tá fazendo aqui, guri? Meu sonho é dar um trago contigo. Que satisfação. Aí eu fiquei meio assim. Falei, mano, dá uns tragos. Os caras tão achando que eu sou um maconheiraço. Só que é a enfermeza. Deixei passar. Falei, não vou arrumar briga. Eu, particularmente, sou um cara muito feroz. A última briga que eu arrumei, vocês não têm noção. Eu deixei a mão do cara sangrando de tanta cabeçada que eu dei no punho dele. É, beleza. Passou mais um tempinho, outro cara me parou. Ah, mas tu não é aquele cara que gosta de um trago? Ah, 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 ah. Aí na hora eu pensei. Eu falei, mano, meu olho deve tá vermelho. Não é possível. Até botei um óculos. Aí eu fiquei puto. Falei, mano, eu vou tirar a satisfação com esse maluco. Cheguei nele e falei, nossa, par. Ô, mano, desculpa incomodar, mas o que é trago? Eu não tô entendendo. Ah, mas tu não sabe. Dar trago é tomar uma cachaça. Na hora que eu ouvi isso, minha cabeça fez pum. Na hora eu lembrei daquela música. Churrasco, pão, chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta. Eu sempre ouvi essa música, mas na minha cabeça o que significava? Que o cara comia uma carne, tomava um chimarrão, comia um fandangos, fumava uma maconha e depois pegava umas minas. Aí eu fui entender que o cara tá só tomando uma cachaçinha. E pra quem não sabe, me explicaram que fandango é tipo uma dança, um estilo de dança, algo do gênero. A gente que é paulista, a gente olha e fala, porra, fandango, nada a ver essa dança, mano. Aí passou 10 minutos, tá fazendo o quê? O passinho do romano pra gente é normalzaço. Aí eu comentei essas histórias no Instagram e teve um cara do Sul que me respondeu assim, Ah, guri, não vacila, aqui no Sul, fumar maconha se diz dá uns pega. Cê é louco, mano. Se em São Paulo alguém falar assim, dá merda. Salve, cuzão. Tá pensando no que eu tô pensando? Eu fecho. Então demorou, vamos dar uns pega então. Aí, Clebinho, na moral, pro seu bem, dá uma segurada no baseado, viado. Só você não tá percebendo, mas o bagulho tá queimando os seus neurônios. Tá vindo com o maior papo errado, maior ideia deselegante. Sai fora, caralho. Vai. Dar uns pega pra mim é chamar alguém pra dar uns beijão. Aí depois não sabe por que que o gaúcho tem essa fã. Tô zoando, tô zoando, calmo. Aliás, eu já queria dizer que eu não fumo nada. Eu tô entrando nesse assunto por causa do contexto. Eu não sou contra nem a favor. Eu sou foda-se. Como assim foda-se? É, foda-se, mano. Cada um faz o que quer da sua vida e ninguém tem que se meter. Eu nasci e cresci numa realidade onde as pessoas fumam. Osasco, né? Aqui é tão foda que uma vez a mãe de um amigo meu bateu nele porque descobriu que ele fumou maconha. A maconha que era dela, por isso que ela bateu nele. Se não, é, tá tudo bem. Mas eu tô entrando nesse assunto só pra falar das gírias. E mesmo quem não fuma deve saber falar sobre isso. Até porque é só fazer o ProERD. Porque o ProERD ensina tudo das drogas. O ProERD falou tanto de droga que hoje em dia eu tenho uns amigos que não conseguem ficar 10 minutos sem falar nelas. ProERD, uma fundação Pablo Escobar. Pequenas piqueiras, grandes negócios. E já que eu já tô tocando nesse assunto, pra você que é de fora, eu vou explicar como se fala em São Paulo. Caso você venha aqui, você não tem o mesmo problema que eu tive no sul. Em São Paulo, sempre que alguém quer fumar, as pessoas usam números. E quem não conhece a gíria é capaz de entender de outra forma. Aê, cuzão, pode ir fora fumar um, demorou? Demorou, caralho, fica à vontade, você tá em goma. Caralho, que delícia! Ah, e os caras costumam chamar casa de goma aqui em São Paulo. É, veado, cola em goma mais tarde. Aê, cuzão, vai ter um churras lá em goma, encosta. Ah, aqui em São Paulo os caras não mastigam chiclete, mastigam residência, mastigam apartamento, condomínio. É tudo invertido. E quando não é um, é dois. E às vezes também pode ter outro significado, e as pessoas podem pensar maldade. Então tem que tomar cuidado. Aê, cuzão, vamos dar um, dois? Só se for agora. Olha que cambada de maconheiro, filha da puta, nem disfarça. E aí, meu parço? Oi? Encosta. Tá. Opa, comprei pra você. Ah, não. Vocês estão brincando que vocês compraram pra mim. Puta que pariu, eu tava precisando de um, dois. Amanhã é aniversário de dois anos da minha filha, eu tava procurando uma velhinha dessa, gente. Puta que pariu, que pariu. Eu não sei nem como é que eu posso agradecer. É nóis. Puta que pariu, obrigado. A população tem muita sucessividade. Também tem uma maneira que falam que parece que vai dar briga. Aê, cuzão, vamos dar um tapa. Demorou. E teve um cara de Minas que me mandou mensagem que ele falou assim. Uai, aqui, quando alguém quer fumar, a gente fala, dá uma bola. Parece que eu tô lá na Centauro, bravão, tentando comprar uma bola. Dá uma bola aí, tio. Mas é claro, o senhor deseja uma bola de basquete, de futebol, de tênis, do quê? Parece que o cara tá pedindo um sorvete, mano. Na moral, me dá uma bola aí. Claro, você quer qual? Creme, chocolate, coco, morango? Certeza que foi o Proerd que inventou essa gíria. Porque aí você chega e pede. Aê, aê, dá uma bola aí. Aí o cara te dá um sorvete. Você pega o sorvete e fala, ah, tá bom. E não usa draus, entendeu? Proerd é foda. Aliás, me mandaram. Não sei se é realmente assim que fala. Depois comenta aqui. Eu já fiz um vídeo sobre gírias e volto a dizer. Tem que tomar cuidado com gíria, porque ela pode confundir as pessoas. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente adora falar embaçado. Só que o embaçado é confuso até pra gente, porque ele tem vários significados. O embaçado, ele pode ser uma coisa boa. Sei lá, seu amigo entregou o currículo na NASA e ele conseguiu um emprego. Caralho, veado, você tá embaçado. É tipo um elogio, sabe? Você tá foda. É um parabéns da quebrada. Hoje você tá embaçado. Vamos chave aí, tomar uma no rolê. Vamos tomar competir, arrumar uma discussão. Porque na briga nós vem quem que fecha com os irmãos. Cola, cola, cola. Que é hora de chapar. Agora todos juntos vão fumar. Parabéns. Parabéns. Mas o embaçado também pode ser uma coisa triste. Tipo, pô mano, eu fiquei sabendo que sua mãe foi internada com fimose. Ah mano, embaçado. É tipo, ah, complicado né, fazer o que? Tudo depende do contexto. Mas tem que saber usar e com quem usar. Porque senão você confunde as pessoas. Ah, aí o viado. Esse óculos aí tá embaçado. Melhorou? E o paulista maloqueiro, o paulista chave, ele tem uma ordem de conversação. É tipo o verbo to be da maloqueiragem. No início da frase ele sempre põe um caralho. Aí depois ele põe tio, parça, truta, cuzão ou mano. Você escolhe. E só depois ele fala o que tem pra falar. Caralho tio, caralho parça, caralho truta, caralho cuzão, caralho mano. Quebrei o dedo. É muito foda a maneira como o paulista conjuga o verbo. Aí vamos conjugar o verbo conseguir. Eu descolo primeiro que não é consigo, é descolo. Conseguir é descolar. Eu descolo, tu descola, ele descola, nós. Tem que ser nós, não é nós. Vós descola, eles descolam. A gente odeia plural. Tem que pronunciar da forma mais rápida e prática possível. É tanta coisa pra fazer que eu não vou ficar gastando letra a mais. E pra mim o mais da hora de São Paulo é que a gente tem o próprio santo. Eu não sei como ninguém nunca pensou nisso, mas acho que deviam abrir uma igreja do mano do céu. Tudo que acontece em São Paulo as pessoas, mano do céu. Qualquer outra pessoa de outro lugar, ela fala, ô Deus, me ajuda. Em São Paulo é mano do céu. Ah não, puta que pariu, tá furado. Nossa, truta, minha mãe vai me matar. Ah, puta que pariu. Mano do céu, me ajuda. Mano do céu. Eu mesmo, salve. Eu não tô brincando de pique-esconde pra salvar ninguém não, irmão. É, prazer. Ainda prazer é puta. Qual que é a fita? Fala logo. O bagulho tava furado, eu tava vindo a milhão andando. Caiu tudo, sujou tudo o chão. Minha mãe já tá colando e quando ela chegar ela vai falar um bolão pra mim. Caralho, me chamou pra um bagulho tão besta assim, mano. Caralho, mas como é que você faz um treco de... Mano do céu. Chamou de novo? Ai, cara. Filha da puta, que susto. Quer me matar, demônio? Opa, me chamou também? É, bem que falaram que eu precisava parar de usar droga. Eu tô ficando louco. Agora, se você encontrar um paulista que fala meu... Puta, que bagulho da hora, meu. Esse é o paulista que tá tentando se adaptar às gírias. Famoso coxinha. No próximo vídeo de gírias, fala o que você quer que eu explique aqui de São Paulo. Ah, é, mas... Minhas bochechas estão doendo de sorrir de ele. Estranho. Faz muito tempo que não aconteceu. Mas, meu Deus, que vídeo engraçada. Uh, tô com calor. Não, na verdade, a minha gata que tá destruindo meu sofá. Mas tô acostumada. A verdade é que o Brasil é como um sotaque. É tão enorme, tão grande, que às vezes tem coisas... Eu me pergunto como eu fui criado. Tipo, realmente tem gírias, como ele mostrou, que... Como você passou do brasileiro, do português, né, normal, a isso. Tipo, o que que aconteceu. E eu acho engraçado demais. Em francês também temos esse tipo de coisa, né. Em função das regiões onde você tá, da cidade, tem algumas gírias que mudam. Mas no Brasil é mais engraçado. Porque vocês estão muito... Como dizer? Vocês estão muito um pouco demais, né. Um pouco exagerado. Cada vez, quando acontece uma coisa, meu Deus do céu. É tipo, é muito extremo quando a coisa é pequenininha. Tipo, não é um grande problema, mas pra vocês é o final do mundo, como vocês falam. Achou engraçado demais. Mas eu gostei muito desse vídeo. Realmente tá muito engraçado. Eu não conheço esse... O canal. Mas... Eu entendo porque ele tem 20 milhas de seguidores. Mas é... Uau. Tô chocada ainda. Tô doendo. Ah. Afim. Me diga nos comentários quais são as gírias do seu estado, da sua cidade e tal. Como vocês falam, que acho que vai ficar engraçado demais. E me diga o significativo também, porque... Não vou adivinhar. Não posso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tava engraçada demais. Tá doendo demais. Muito obrigada por assistir. Não esqueçam de se inscrever, deixar um like. Me dizem... O que você quer me ver reagir ao próximo. Eu gostei muito de fazer isso. Tipo... Esses vídeos são muito legais. Muito obrigada por assistir. E... Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto